Olá, eu sou o tio Guilherme, e bom, cara, mano, esses dias eu tava lá de boa, conversando com a minha amiga no Whatsapp e a Flacuzi tinha voltado, e eu fiquei tipo, what the fuck, mano, eu fui ver realmente ele tinha voltado, mas foi pelo Twitter, tá ligado? E bom, ele apagou aquele vídeo lá que ele fez do Exposite, onde ele fala lá dele da história, ele apaga, ele apagou aquele vídeo e bom, e basicamente no Twitter, ele fala que ele tá ficando rico e tal, e fala muita merda, ele parece o Felipe Neto se gabando pelo tanto dinheiro que ele ganha, e bom, todo mundo achou que isso é mentira, tá ligado? Porque, mano, sério, cara, como o Z ganha tanto dinheiro, é podre, é porcaria dele, tá ligado? Como, tá ligado? Então, todo mundo achou que é fake, e eu mesmo achei que é falso, mas bom, o Matheus é 505, ele grava o vídeo do canal dele, é, onde ele anda no mato e fala mal do Z, e bom, é, nesse vídeo, ele, é, ele fala que ele tem uma conta é, 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 é de, 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 é meio que de fanfic e tal, e, 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 bom, eu não sabia disso que o Z, é, ele tinha um livro e, 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 ele tinha uma conta no site de animos e tal, eu nunca cheguei a ler, porque eu tenho preguiça, mas eu, eu, eu já estava sabendo disso e, bom, bom, é, eu não sabia que o Z, é, ele fazia fanfic com o Lucifer, e, ok, tudo bem e tal, tem a série, é, tem a série é, tem a série da Netflix, tal, Lucifer e tal, tem a, tem a, tem a Netflix, tal, série, tudo bem se fazia fanfic e tal mano, mas ele faz fanfic erótica, tá ligado, cara, é, mano, o Z, você tem problema, mano, vai se fuder, tá ligado? E, bom, chegou o amiguinho dele e ficou defendendo ele e tal, o amiguinho do Z e tal, ficou falando que, é, ele tem inveja e tal é, e, bom, esse cara é, 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 é um cara que, é, é, é de opinião e tal, é mais um, um chupabó do tio Sam e do Z e, sério, cara, é, 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 é de paninha do Digo, mas, cara, o, 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 o Digo não tem nada a ver, tá ligado? É, é, o, o, o Digo não tem culpa de ter amigo, é, é, retardado, tá ligado? Sério, cara, é, é, o conselho pro Digo, Digo, é, 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 é essa panelinha, é, é só um conselho mesmo, tá ligado, cara, porque, mano, só, mano, se a gente retalhar essa panelinha, tá ligado, cara, e os membros, é, da panelinha, é um criminoso, é um pedófilo, é o Z, tá ligado? Mas, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, o canal vai estar meio ruim, porque eu acabei de acordar e, ó, é, é, eu acabei um pouco tarde e, 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 eu preciso gravar esse vídeo rápido, eu vou lhe postar, então é só aí, mano, é, tchau!